Vamos falar com o Daliat, que é pra fazer o backstory da Meg, né? Então o Daliat, ele tá aqui embaixo, num beco, esse beco aqui. Vamos falar com ele lá, pra fazer essa missão do backstory da Meg, depois a gente vai aparecer em outro lugar e pegar o tesouro que tá lá. Salve, salve, Daliat. Salve, colega. Eu não sou teu colega, Daliat. Você sabe disso. Oh, claro. O que eu posso fazer para você? Você conhece o Senhor Belmont? Ambassador Belmont? Claro. Nós temos algo sobre Belmont que você pode gostar. Não é uma coisa que você gostaria. Boa. O que é o pecado? Eu preciso que você saiba que ele saiba logo. Agora? Não há atingirão de longo prazo? É certo. Eu preciso que você faça algo para mim, então. Estou ouvindo. Alguns... Alguns colegares estão fazendo uma operação de uma base perto de mim. Eu preciso eles mortos. Eles não são murderers. Eles são traços para o inimigo. Bastos mortos, também. O suficiente para morrer, só assim. Sua escolha. Faça isso para mim e eu vou cuidar da coisa Belmont. É suficiente. E aí, Calfrango, Maggie. Boa tarde. Tudo bem? Não somos assassinos. Só qualquer encontro com qualquer ser vivo que respire ou não. A gente está batendo. Deixa eu vir aqui no negócio dos catadores. Parece que tem coisa piscando ali. Ah, é do mapa do tesouro isso aqui, né? Ai, ai, ai. Rubi de sangue. Queima branca. Qual que era a outra daga que eu tinha aqui? A Baby Almas, né? Ah, eu só queria fazer meus desencantados, velho. Nunca pedi nada. Deixa eu ver se eu não guardei nada aqui. É, na visão do cactário, ele é super diplomático, de fato. Não tem nada do jeito que eu preciso. Deixa eu mandar a perdição até que é de um negócio. Não lembro qual que é. Tá, esse daqui. Espada larga. Maduro de plax preparado. Óleo da agudeza. Bruné preparado. Fragmento do gelo. Não tem fragmento do gelo. Agora a Medusa. Continua o mistério onde está essa bagaça. Daria para fazer o da Precisão, mas eu quero fazer o da Medusa, velho. Quero só comprar o óleo. É, vamos lá, né? Fazer o side quest e me sentiar esse bagado no caminho. Tá realmente difícil, velho. Tinha que ter em algum lugar que você pudesse farmar esses itens, velho. Tipo, ah, se você for em tal lugar, você tem chance de encontrar ele, sei lá, no chão, perto da água, matando tal bicho. Mas é muito aleatório, velho. Os loot de encantamento. Pode ser que naquele save que a gente está jogando lá o co-op, a gente encontra esse item rapidinho. Ih, rapaz, tem que comprar uma ração. Ainda bem que é perto. A gente está com três unidades. Então aqui vai ter um monte de baldidos. Temos que bater em todos. E aí, Matheus, boa tarde. Acho que não é do tutorial, não. Está meio diferente. Quase que eu só vi em cima do co-op, já. Atual. Ok. Muito cuidado para não misturar os saves. Não, fodeu. Boa tarde, senhores. Não achei que seria tão rápida. Matador Spectral em você. Ah. O cara resistiu, né? Achei que aqui perto só para dar ataque de oportunidade de qualquer coisa. Se eu soubesse que eu estava aqui, eu tinha dado um Fireball, mas não tinha visão desse carinha aqui. Por que eu soubesse que eu estava aqui, mas não tinha visão desse carinha aqui. Perfeito. Por enquanto vem para cá Flash no rapaz ali Amiguinho, para cá vocês não tem nada de De armas das nuvens, joia de sangue Opa, tem um cara aqui também, vamos para cá Gostar de ação, depois vou voltar para a cidade mesmo Boa movimento Esse machadinho está ignorante, não vou mentir Gostar de ação Gostar de ação Ih rapaz, ih rapaz Eu derrubo a Megvan, ainda assim errou Você não é tão boa assim É um fracassado Gostar de ação Como uma verdadeira campanha Zlanesh não quer dizer que ela está de 4 Ela está vulnerável Sim, ela está na forma de luta mais poderosa dela Vamos infligir ferimentos level 4 nesse cara aqui Gostar de ação Aena, Necro, Malmos Eu tenho que fazer melhor 2x9 Aí fica difícil, né? Tava vendo umas dicas de Magno Fulal, esse talento é tudo ruim Ah, eu não achei não, cara Achei um interessante lá Aquele do truque poderoso achei bem forte, velho Mas aí vai de você, né? O que você quiser pegar Um é fado Ô gente, vamos acertar aí, velho Tava bonito antes E outro Ah, só o Sorcery que estava ali, achei que você pegava também Você pode pegar Eu vou dar desengage com a Meg e tentar chegar do lado de algum para dar sneak attack Porque ficar no x1 ali não vai dar bom não O cara tem muita vida Só precisa de um sneak attack bom com essa adaga mágica dela ai Já parece que a gente mata o cara Quase foi Quebrou, quebrou os dados da pt mano Ai ta voltando Dá ação astuta, desengajar Vem até aqui Disparada, fica aqui Próximo turno a gente já consegue atacar ele, se o cara não morrer agora né Só porque agora eu cheguei aqui ele vai morrer, fica vendo É foda né Vem pra cá agora o Matheus Pegar aquele arqueiro ali depois Ou esse cara aqui ele vai vir pra cá também O arqueiro vai morrer de qualquer jeito Vou jogar mísseis mágicos ai Ué isso foi pra longe hein amiguinho Dois pra você só pra garantir E os outros aqui E os outros aqui Tana de fúria Agora a gente vai ir pra cá Só um ataque bom que a gente precisa, hein Tome Aí, ó, dando pra caralho Tome Ah, isso aí vai errar, acho que ele tem 16 Morte Tinha uma porrada nesse aqui agora Você não é tão bom assim, veterano Poxa, agora deu três ataques? Sempre deu dois Aina, Necro, Malmux Tá difícil, hein Tirou dois, não dá pra ver Na verdade, por ficar cercado, não A única coisa que você ganha, e não é toda classe Por exemplo, Ladino, quando vai bater com o cara cercado assim, ele vai dar um ataque furtivo É, em teoria, não sei se no DT Mas no Tormento, quando você franqueia o cara, você ganha mais dois de chance de acerto Se ele tá caído no chão, você ganha mais cinco Aqui tem isso, dele tá caindo no chão Se o cara tá caído no chão, você ganha um dado de vantagem Pra brigar com ele Fala uma coisa, o Mago T20 é muito mais forte Depende, cara Por que você acha que ele é mais forte? Porque ele tem pontos de mana e não slots de magia? Pontos de mana acaba Que isso Massa estrela magnífica Eu tô usando uma bem boa, mas eu vou vender essa belezinha Exatamente Na verdade, não mais cinco, né Eu confundi aqui Você ganha mais cinco no sistema de D&D quando você joga Pra acertar o cara Mas aqui o cara ganha um dado de vantagem Então ele rola dois dados e pega o maior valor Eles tinham dois dados pra tentar de acertar E não conseguiram Tá, agora tem que voltar lá pro Daliat Aqui o que tem de mais cinco é o cover, né No jogo, isso é no jogo mesmo No cover parcial te dá mais dois de proteção E o cover completo te dá mais cinco de De CA Acho que é isso, né Vai mais quatro É, a massa que o Will e o Gabriel estão usando também é A dele é mais dois, eu acho É, a dele é mais dois É melhor O que a gente pegou é mais um Enquanto no D&D você tá preso a usar Ah, eu tenho três magias de level 1 Eu não posso usar todos esses três pontos de level 2 Você usa o que você tiver disponível ali Cadê o Daliat? Daliat, Daliat Aqui, né E não se engane também porque eu sou um mestre muito bonzinho e eu enchi os caras de poção de recupera mana, velho Mas não é assim também, não é bagunça Dá pra comprar também Seus amigos não serão um problema mais Boa Eu sabia que eu poderia depender de você Essa tipa sobre Belmont é tão boa Ele é tão boa como morto Não sei nem quem é Belmont, amigo Pleio de trabalhar com você, meus amigos Até amanhã, Daliat Quem é Belmont? Aguarde o dia seguinte Tem algum banco aqui pra gente aguardar Não vejo nenhum banco aqui Ah, eu vou comprar ração Acho que eu vou ter que dormir na taverna ali mesmo Mais perto A gente estava desfalcado de ração Cadê? Umas 24 Aí dá pra Oito dias de viagem, praticamente Quanto seis dias, né Vamos pegar aqui Plow Vai ter que separar aqui Joga no... Tem que separar e colocar no reservatório do Matheus Que aguenta mais peso A pena que a Mega não tem proficiência com o arco longo, né? Mais patrulheiro Aquela Morning Star que eu peguei Cadê? Deixa eu ordenar essa bagagem aqui Que tá uma bagunça 765 pra vender essa belezinha aqui Aí, ela paga 200 É foda, né? Pois é Esse negócio aqui dá pra vender, né? Proceira de joia Proceira de ouro Essa máscara de veludo Estatueta de bronze Esse cachecol Anel com joias É isso aí Agora vamos aguardar o próximo dia Sim, eu sei que a gente tem uma casa que a gente pode dormir Para mim, mas a taberno tá mais perto do NPC Hello, advent... What can I... We'd like to stay... We'd like to stay for night Ok, o que é que eu tenho que falar agora? Retorna à residência Volte à residência Confira se os documentos chegaram Auto-escalando a nobreza Da Aliança da Neve Minha residência... Aqui, né? Esse cara aqui Pedido ao fast-travel da residência Não do pátio Ah, com certeza O cara jogou Skyrim, né? Esse bug de vendeu E tem por menos da metade do preço É o Lord Belmont around? Sim, ele tinha que... Revolver à casa Em um rush? Verdade Obrigado, Ravensworth Você está bem-vindo, deputados É isso Ok, essa missão foi bem... Brochol, mas enfim Vamos fazer esse mapa do tesouro Que a gente ganhou lá da amiguinha do... Como é que é o nome do cara? Arwen Merton Vamos lá fazer esse mapa do tesouro É uma viagem do caralho Porque o fast-travel dessa daqui não existe, né? Mas... Bora, a gente chega Que é aqui, ó Entreposo, sussurro silencioso É a missão de espionagem, né? Da Meg Foi literalmente implantar documento Pra incriminar o cara Só isso É, tá dentro do background Não teve emoção Teve um combate, mas... Ok, né? Nem precisava pra saber se era Missão de espionagem Vamos lá Vamos lá Vámonar Vámonar Tchau FANÁTICOS SIGTÁRIOS, BOSCADA, OBVIO, TODO MUNDO CIENTE DOS CARA Nesse grupo não ignoramos nenhum ponto de XP Melhor que os caras estão surpresos, mas eles estão do lado do acampamento com high ground, como é que eles estão surpresos? Esse que deveria estar vendo a gente O cara que está de full plate esse bloco aqui, ele está aqui no final Tudo bem, Fireball nesse daqui de cima Acho que o esquema é preparação, porque eles vão ter que descer dali, temos o que a gente pode fazer Mas quem tem arco pode debulhar Toma Aí errou o ferro, ferro ou rude Boa Aqui vamos jogar High Traçante Tiramos 1, que beleza Olha que legal E agora tiramos 2 Próxima rollout vai ser 3 Quase Vamos Oh Acho que você não vai achar martelo não, Matheus, porque eu acho que o martelo nem existe no jogo E mesmo que exista, talvez o martelo fosse uma arma marcial, você é mago Eu sei que a ideia que você fez teve de criar o Thor e que bababá, mas mago sem o jogo deixar você fazer multiclasse não vai poder usar muita arma Não, eu tô aqui Quase cagou 1 de vida Ah Ai se eu soltar mago, não consegui bater duas vezes, mas se eu soltar tapa, eu não consigo bater duas vezes Mas se eu soltar mago, não consigo bater duas vezes Esse cara deve ter uma CA muito alta aí. 18 não acertou. É bem alta a CA. Ah, pode ser que ela não te dê proficiência. Então vai dar certo. Muito bom. Mas eu acho que não tem martelo no jogo. Pelo menos eu não vi nenhum até agora. Tem clava, né? Clava, concussão... Estão chegando seu caminho. Scaraboy. Ó, surdo de ação. Esse cara é bom, hein? Esse bandido aqui é perigoso, velho. O cara é sinistro, meu parceiro. Olha! Ele deu 5 ataques, cara. Vamos tentar jogar aqui o... Cadê? Essa parada aqui. Ae... Ae... Pegou. A meta montada por um fantasma. Fique a meta montada, amiguinha. Ae... 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 Ladina é muito roubada com esse golpor złotivo, velho. Vocês vão lá debaixo que a gente sempre tira então? Acerta esse cara infinita! O cara passou no teste? Ah, nem fudendo! Durou um turno! O Matheus ia morrer! Ele tá vivo ainda! Ahn... vamos usar... Os Guardiões estão né, porque pelo menos é dano mágico. O que a gente pode fazer é derrubar ele. Aí ele toma a menos 5 de negócio. Aí ó, não é de menos 5 não. A gente ganhou um dado de vantagem pra acertar ele. Eu costumo falar menos 5 por causa do sistema de tormento. Não dá pra jogar um sopro de fogo se acertar a Mega aqui. Então deixa. Vou pôr ela uma célula pra baixo agora. Aí no próximo turno eu sopro. 1 e outro 20, toma! Nossa, velho! Aí é bom demais! Mas esse cara é forte, velho! 20 e errou! Mano, a seada ele é 21. Não é possível. Esse cara tem muita seada, velho! Pra um bandido fudido, amigo, você é um excelente aventureiro, velho! Calma, respira! Leva o seu tempo que quiser, velho! Tá no seu turno! Pensa bem o que você vai fazer! Isso, boa! Ok! Fulego extra! Ele quer porque quer matar o Mateus, velho! Beleza! Não conseguiu! Agora vamos pegar aqui... Perdição, não! Perdição é concentração, então deixa. Infligir o ferimento, level 3. O que esse cara tem de fudido usando full plate? Nem tão, velho! Que bandido é esse? Um bandido de full plate, velho! O cara é rico pra caralho! O cara é forte, velho! Eu quero as informações desse cara, velho! Inclusive, eu acho que nem mostrei isso pra vocês ainda, do bestiário aqui do jogo. Porque quando você enfrenta uma quantidade de x dos bichos, você vai liberando mais informação sobre eles, né? Então é bem legal isso aqui, cara. Eu não uso muito, mas... Pra quem curte ficar vendo bestiário de bichos, tem todos que você enfrenta aqui. Aí normalmente, deixa eu ver se tem algum campeão de conhecimento máximo aqui... Porque a cada encontro que você faz com o bicho, ele vai liberando informação nova. Por exemplo, o lobo aqui. Você consegue ver o bichinho, consegue ver os danos que ele dá, o tipo de ataque, a chance pra acerto... Os atributos dele, tamanho comparado com quantos bichos, o quanto de XP que ele dá, nível de desafio, a CA, pontos de vida, quanto que ele consegue se mexer no campo... As proficiências que ele tem aqui, porque minha câmera tá na frente, mas tá aqui, furtividade mais 4, percepção mais 3... Então tudo isso aqui você consegue ver no jogo, é bem legal. Mas eu não uso. O cara do que eu pôo a full plate dele, velho. Beleza. Aí é foda, né? Se fosse no começo do jogo, eu tava pulando de alegria aqui. Agora, tipo, é... Uma full plate, né? Mais um dia normal. Só ver o que tem aqui em cima. A sua armadura já é muito melhor que aquela, velho. Nem se preocupa. É, no começo do jogo eu não mataria ele, com certeza. Ele teria wipeado a PT com esses 5 ataques dele. Inclusive, peraí, deixa eu só tirar essa full plate aqui. Deixa no inventário do Matheus. Que a sua é mais um, ó. Armadura pesada é mais um. Deixa eu ver, ela dá 19. Essa cara dá 18. A sua é, tipo, um acima da melhorada. É possível acertar o level baixo, velho. Vocês só tão acertando agora porque vocês tem, sei lá, mais 8, mais 9 de acerto. Se o cara tem 21 de CA, velho. E você tem chance de acerto baixo, você vai ter que praticamente tirar 20 pra acertar ele. Quero ver a rota que vai fazer, velho. Porque agora o negócio tá literalmente de só descer aqui. Quero ver a rota que vai sair disso aí. Vambora. Provavelmente vão dar uma volta muito absurda. Tô, beleza. Já no caminho. Normalmente dá umas voltas aqui e você fala, meu, pra quê, velho? Só pra gastar atenção. Cautela. Esse lugar aqui é aquele do tutorial. Esse aqui é além do tutorial. Que é onde fica os orcs. Tem um negócio aqui, ó. Com certeza deve ser uma das pedras que eu preciso. Por favor. Por favor. Eu nunca te pedi nada. Qualquer pedra que eu preciso pra encantar minhas armas, velho. Não é só comprar pontos. Não é só comprar pontos. Se eu conseguir se mexer vocês talvez não serem revelados, né? Mas agora meio que já vai ser. Então não consigo puxar o arco pra acertar ele por algum motivo. Então compreensivo, o combate começou. Criaturas conhecidas. Nice, começamos bem já. Criaturas conhecidas. Criaturas conhecidas. Hummm... Vem pra cá, vamos dar uma paulada nele. Outra. Ui, vinte? Toma. Você foi desculpa. Ah, aqui o Ivory estaria com penalidade se a gente não tivesse com aquele anel que a gente comprou. Pra ele poder enxergar no... Sem luz, né? Como se tivesse visão no escuro. E ele tá batendo ali sem tomar penalidade. Hummm... Você desculpa. Hummm... Hummm... Dinheiros... Que isso? Uh, aí é Fireball. Aí, nossa, é Fireball na certa. Para, para, para pra tomar Fireball. Ah... Hummm... Hummm... Aí machuca, hein? E Filipe, depois que fui enganado pelo seu amigo Orc, começou a acertar todos os Orcs então, né? Ficou pessoal a parada. Ficou pessoal. Próximo. Ficou pessoal, eu vou usar uma surdiação aqui porque esse bicho tem bastante vida. Eu não sei o que é você, mas... Vai morrer. Tem uma Orca aqui, velho? Chama uma Orca. Parece uma Orca. Vocês entendem o que eu quero dizer quando eu falo Orca, né gente? Não é a Baleia? Pode ser também, mas não é. Aqui eu acerto os 4, então... Toma. Chamou a orca de gorda, nada a ver. Olha aí, a mente Twitter. Mais uma fúria furiosa. Tome. Tome o 20 de volta aí que você me deu. Vou ter que dar um tapa nesse cara aqui, porque senão vou tomar ataque de oportunidade. Então, tome. E aguardemos, porque se eu for lá pra frente agora a gente está ferrado. Que clérigo! Olha que clérigo! Que isso! Junta aí pra magia, velho. Por favor! Muita! 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 Que é Fireball Toma Toma também Toma Essa rapeira é muito bosta Eu só queria outra adaga encantada Mas eu não acho item nunca Meu sonho um dia é abrir aquela guilda dos saqueadores E tá todos os itens lá me esperando Esse é meu sonho Ah esse mato tá cagando forte demais né Só não é pior que aquela dedo da morte Esse bicho tá com menos da metade da vida Toma uma hit kill Independente do bicho Obviamente que não tem como você saber quando ele tá com metade da vida né A menos que o Messing fale Aí é mais achismo E torcer pra dar certo Tipo sei lá O Messing fala Ah você vê que o bicho tá bem abalado Tá praticamente caindo no chão Ok acho que agora é a hora dos itens da morte Tá bom de ir lá Aonde na guilda dos saqueadores Tava no cooldown ainda as paradas que eles estavam analisando Amigo pare de se curar pare pare apenas pare Imediatamente Morra a orca Ah usou escudo Stop that Sabia que se não usasse escudo tinha morrido né Aí não adiantou muita coisa viu Vamos ver os loots Ok essa pele de lobo que até agora eu não sei pra que a gente usa isso Tem um vaso aqui de loot Ué Tem um acampamento aqui agora? Tem boss ainda? Bem que eu achei que tava fácil demais mano Embora eu duvido muito que parece sem saída Cor reforçado Cor reforçado O que que é esse bagulho aqui? Pedra do escravo Com certeza não é nenhum dos itens que eu preciso Caraca tá foda velho Que merda é essa? Chapéu chinês aqui mano Disco de cifra do sussurro silencioso Hã? Vou te preocupar de missões Eu ia pôr no chapéu chinês ali mano Você vê que na DLC tem uma missão que você pode escolher Da pele de urso pra uma receita de bota Então essas peles vão ser pra creve de armadura Ah então Sei lá Só sei que aqui não tinha nada que eu precisava Essa pele de escravo Tá vendo se gasta aqui ó Camisão de malha paramental da Imperatriz Esse aqui usa pedra de escravo Justamente o item que eu não tenho Eu tenho um monte de item aqui Mas o que eu não tenho vem o outro item Caraca Vem o outro item Complicado, complicado Onde que é os próximos lugares das missões? Vulcão Floresta de lava Nossa, só um lugar bacana pra ir né Tô pensando lá direto Antes de ir pro quadro de missão Ah eu vou, tô com 27 unidades? Vambora Vulcão Seis dias A gente tem ação suficiente Pra voltar não Mas pra aí a gente tem Minotauro domado Grupo separado Grupo separado com grupo de criaturas Bate inevitável Ok Minotauro domável Uma esfera É o tal do corno manso Pode ser? Pode ser É o tal do corno manso Pode ser? Pode ser 2,33 de vida Pra ver se é um pouco mais complicado Mas se tem sede de vida A gente pode já ir no Explodir Cadê o minotauro inclusive? Que eu não tô vendo Exatamente sede de vida Ah ok A gente já brigou com dois minotauros Um não... Não tem impacto Lá vem o touro puto Surpresa, m**** Vamos espancar o minotauro né Deixa os goblins juntos com ele Você gostou disso? É o Will Smith? Pode ser? É o Will Smith? Pode ser? Se continuar com aquela esposa maravilhosa que ele tem Vai ficar igualzinho Vai ficar igualzinho Ui Ui Relâmpago É, coincidentemente nós estávamos numa linha reta perfeita pra ele fazer isso Ele só aproveitou a chance Fireball Aqui Eu pegaria dois goblins com 30 de vida Ficou aqui embaixo pra acertar o minotauro Ah, vou jogar nesse dois goblins com 30 de vida aqui mesmo Aina Evo Malmys É Ainda Ainda Você gosta? Fúria, ataque prudente, ainda bem que vou fazer ataque prudente. Fúria, ataque prudente, ainda bem que vou fazer ataque prudente. Mas no cenário realista de RPG, se você tem um grupo de Goblins que domou um Minotauro pra fazer saques e o Minotauro é um dos primeiros a cair, o resto é correr. Automaticamente. Eu faria isso. Se os caras domar um Minotauro pra te atacar e o Minotauro é o primeiro a cair, o resto dos Goblins vai correndo. É questão de moral, velho. Acho que onde você vai, amigo? Olha lá, correu! Ah, lentidão não, mano. Uma coisa que eu não gosto nessa vida é lentidão, velho. Pronto. Problema de lentidão resolvido. Eu acho que você tem um grupo de Goblins que domou um Minotauro. Eu não me preocuparei com os Goblins, não com o Gordo. É, também tem isso. É um bom ponto. Mas veja bem... Caraca, não dá nem pra ver o Goblin mesmo. Esse é 100% Stealth. Seria uma pena se eu tivesse na grama e eu tivesse uma Fireball. E tudo aí começa a pegar fogo. Então eu sugiro que é isso que aconteceu na minha cabeça foi isso. Não sei se minutários são irracionais ao universo solar, tá? No D&D até onde eu sei são. No Tormento eles são até jogáveis. Então lá eles são irracionais. E como é que é D&D então... Só uma besta humanoide. É isso. É isso. De novo. 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 Vamos jogar ele de novo, porque eu acho que eu matei outro veterano com 1 skill. Nossa, aí foi difícil. Sopro em todos, então tem como? Acerte os dois que tem mais vida. Tá bom, 20 danos no sopro, tá ótimo. Compensou os ataques e você errou. Quem tá com vantagem? Mais uma Fireball aumentada. Ele tava com vantagem porque o Bárbaro tava com um ataque imprudente ativado, aí ele ganha a chance de acerto. Ele ganha um dado de vantagem de acerto, mas ele também ganha um dado de vantagem contra ele. Quando aquilo ali tá ativado, aí dura um turno. Ainda bem que os cara tá errando, né? Tá uma briga de bêbados aqui. Vai lá cara, só a vez de bater 50 vezes. Vai lá cara, só a vez de bater 50 vezes. Mais dois ataques. Não! Ah, com certeza, se esses fossem meus inimigos no RPG, todas as minhas rolagens são abaixo de 10. Ação astuta, disparar, vamos ficar aqui para flunkear eles. Dá bem que errou. Queria eu poder dizer o mesmo que eu sou tira do dado bom com o meu mestre. Caraca, bicho! Espirito! Conjo, viribê! Ok, eles contam mais danos do turno. Tava vindo carnaval ontem, só coisa ruim. O primeiro carnaval desse mundo era tão bom. A 1 de carnaval era bom. Carnaval é só mais um jeito de desviar dinheiro público. Apenas. Nunca foi bom, esse é o segredo. Nossa, Deus me livre essas músicas de carnaval. Carnaval é só mais um jeito de desviar dinheiro público. Meu amigo, Ifrit! Joga o desvinte! Ae! Não teve um missão, acho que bateu 5. É triste. Ae! Caralho! Macho! Macho! Agora vai, agora vai! Cláudio! É 20 e também não acertou. Certeza que saia dele é 21. Boa! 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 Tirou 20 no dado, 20 no dano. Boa! O negócio está completamente cercado, amiguinho. Refrigir os ferimentos, level 3. Aena, Necro, Malmes! Caraca, mano. Também acertar esse vai ser foda, 21. Então é só ficar dando dano de magia com esses espíritos aqui. Uuh! Uh! Deixa eu tentar derrubar ele velho. É, não deu certo. Vai te ganhar dado de vantagem. Eu não preciso conseguir que ele seja foda. Baste de sorte na próxima vez. Simplesmente impossível. Mano, não é 21 também, velho. Ah, não, eu tirei 20. Fica tranquilo aí, chefe de guerra. Fica tranquilo. Caraca, muito sofrido brigar com esses maluco, velho. Outra full plate que eu não vou nem pegar porque não tem necessidade. Beleza. Peraí, 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 peraí. Embaixo acho que eu não... Aí. Agora pode mimir. Temos dificuldades contra inimigos de resistência física, então os danos é full físico. É, então. É mais azar do que dificuldade, pra ser bem sério. Dano a gente tem, o problema é acertar. Porque, tipo, ele não tem resistência, ele não reduz nenhum dano que a gente deu. A gente só não acertava. E aí Chegamos no Reino de Khorne. Oh, certeza vai morrer. Sulfur, eu acho. Nós estamos profundamente no Badlands, claro. Mas há uma gemma aqui. Você nunca sabe. Lembra da gemma da abduração? O signo do reino de Khorne era apenas um decói para encontrar Kithaela. Olha. É um totem orca? Não sei. Dá um save aqui né velho, porque nunca sabe. Atual. Por favor, que a joia que esteja aqui não seja nem da coroa, seja do encantamento que eu preciso fazer. Eu não queria que você fosse colocar no inventário assim. É só clicar e colocar. Tá legalzinho, legal hein velho. É só clicar. Super agradável, super. Esse K aqui é morte, hein? A gente vai pôr aqui Ela tá pra subir aqui Tractar sofreu 3 de dano de fogo Do que? Por que a gente fez isso? Não sei Deve ter sido, né? Foi ver a temperatura da água Aventureiro morto Tem um negócio aqui Pedras de lava primordial Caraca, mas eu já peguei todos os itens de encantamento possível, velho Não é possível, cara E não vem o que eu preciso Já era pra eu estar com todo mundo com arma mágica nesse ponto do jogo Imagina você, uma aventureira de D&D Level 8 e não ter arma mágica Confundido você tem que ser Obviamente você deve estar jogando com o pior mestre do mundo Que nem uma mais um você tem, velho Machado sublime Eu não vou usar essa merda, mas eu vou levar Pegamento de escuridão Cartão de um irmão Vamos ver esse cartão de irmão Pra dar risada Nossa, é grande pra caralho Vambora Ele se chamava Turiel Poentes Uma doença Na infância o deixou surdo e desfigurado Seu único prazer na vida era pescar nos riachos à noite Em silêncio e em paz Ele não era julgado quando estava sós na escuridão Caio, 100% o Ed Boyer Com isso, ele desenvolveu uma habilidade que valorizou entre os elfos silvestres De outra forma, ele seria visto como imperfeito e prejudicado Ele era meu irmão Eu cobri o corpo dele com um monte de pedras nas margens do rio onde eu encontrei Haviam tomado a sua vara de pesca, seus peixes, o braçalete que foi do nosso pai, sua faca, tudo Então eu fui atrás deles, eram muitos E eram arrogantes, mas era o que me cabia fazer E eu tinha todo o tempo do mundo Quatro deles morreram, até que decidiram colocar guardas à noite Outros dois, até que se deram conta que os guardas precisavam estar sóbrios Seis deles dormiam juntos em uma barraca Eu cortei a garganta dos três maiores e deixei o resto sonhando em paz Quando chegaram ao porto da tormenta Já estavam contando histórias de hordas de bruxas notívagas Que surgiam dos brejos assombrados de Koltanin Bebiam sangue dos seus amigos e dissimavam vilarejos inteiros Mais deles morreram lá, acreditando erronanhamente que estariam a salvo com mais gente Um enviado do meu povo veio, pedindo que eu parasse Eu respondi que assim o faria, no dia que meu irmão voltasse à vida E isso não ocorreu A quem encontrar este pergaminho perto do molê de Guasmarges do Rio Peço que deixe-o no lugar e ofereça uma prece à alma de meu irmão A quem achar este pergaminho às margens do rio E eu ousar levá-lo ou tocar no molê de Guasmarges do Rio Sabe a quem encontrar em você Eles me apelidaram de Peste Noturna Ok amigo, eu vou deixar sua carta aqui Vou deixar sua carta aqui Não tem que incomodar, né? O cara fez tudo isso aí? Não tem que incomodar o cara Vamos deixar a carta aí no chão O cara pediu pra deixar, eu vou deixar Fica com a gente morta aqui Eu vejo gente morta Ah, é orc, não é gente não, esquece Não é gente não Vixe, deprê Orc deprê E aí PT, vamos salvar ela, vamos matar ela, vamos embora, vamos pensar um pouco E aí O anão falando pra orc, vamos pensar um pouco Matar Orc bom, orc morto Então, ok, PT 100% aqui É, o Ifrit foi contra, mas o HM não tá aqui pra empatar Então mataram, ganhou É um orc Nós matamos orcs, certo? Ela pode saber algo sobre a gem Topeçou, senhora? Quem fala orc aqui? Hã? Por que não me matou? Quem curou você, meu filho, tá louco? Ninguém te curou não, velho Oxi O cara que falou que queria matar, agora confia em nós O que? Vamos falar em confia em nós em idioma orc Já que a gente não matou ela Nia Kamianda Um Nia Kamianda que fala orc? Gabriel, eu gostaria de saber sua história Mas isso, não é hora para isso Minhas pessoas Oh, mortas Aroc fez isso Aroc é um Shaman Redskar Powerful Mas tão poderoso Eu não sei Outros orcs fizeram isso? Muitos orcs no fogo sempre lutam Aroc sempre ambitioso Mas agora Aroc tem o poder de fogo Poder do fogo New power Você disse que aroc era mais poderoso do que você pensou Aroc veio para a Suncloud Diz-se uma mudança e aroc abriu o braço Aroc disse não Aroc abriu Todo mundo Aroc abriu o braço Muitos fogos de fogo De suas mãos Muitos, muitos fogos Nunca vi um Shaman Oc tão poderoso Aroc disse que ele encontrou poder no fogo No fogo do fogo No coração da montanha Você está pensando o que eu estou pensando? Aroc encontrou o gem de evocação Muitos fogos Nossos gemos não fazem isso Em qualquer caso, precisamos encontrar essa, Brock Aroc Aroc nos ajuda a encontrar a Aroc Acredito Vamos para o Volcano Talvez encontrar a Brock vivo Caraca, agora a gente tem outro Orc na APT Essa APT já foi melhor, já viu Vou mentir não A gente faz amizade com o Orc A gente tem caído por Orc Continua fazendo amizade com o Orc É uma desgraça, viu O cara não aprende a lição Por isso que eu falo Orc não se fala Orc se mata Ah, Zang Mais os Orcs Depois não digo que eu não avisei, hein A gente vai entrar nesse vulcão E ela vai jogar a gente lá Igual o Gollum empurrando o Frodo Para cair no vulcão Junto com ele Ou igual o Scar no Mufasa A gente vai estar lá caindo Scar, meu irmão Me ajude Ele vai vir nosso ouvidinho falar Long live the king E jogar a gente para baixo Fica esperando, não precisa Só deixa eu terminar de explorar aqui fora Antes de eu entrar lá Diamante, só faltou ser das nuvens Mano, eu tenho tantos diamantes Eu só queria aprender a visão Diamante das nuvens Tinha que ter essa fórmula Ô, minha filha O que você sabe para fazer? Você tem bastante magia, hein Duveiro invisível Você tem voar? Nossa, quanta magia de suporte Que esse orc tem Olha lá, só o orc Diferentão Que é ir pelo outro caminho Deixa eu dar um save games aqui Você tem um amigo? Arbal Strong warrior Arbal Make peace with Arok Guard entrance now Então, nós temos que lutar Ou conversar Ou sneak around O Bárbaro quer conversar Já foi o melhor, hein Dregactar Passe pro Arbal Confesso que não deixaram matar Tirou minha imersão Mas que deixaram ver Se foi a melhor escolha Então, né A gente colocou literalmente Matar Aí apetei Talvez matar Não seja a melhor opção Aí o mestre Interferiu na escolha Aí é foda E sinceramente Acho que não mudaria nada aqui A gente entra aqui Falar com o cara de qualquer jeito Ou brigar com ele De qualquer jeito Já que a gente não pôde matar Ela, né A gente vai se descontar Nos amiguinhos dela Salve, salve, galera Quebra Quebra? Quebra? Você não está morto Quem é o mesmo de você Daqui a uns minutos Para Arbal Arbal Vai morrer Sai da frente e vai morrer Sai da frente e vai morrer Você deve sair Antes de nós Nós te matamos Obrigado, Arbal Isso faz meu dia É que falou lá atrás Não, a gente pode conversar Aí chega o Barbar Sai da frente e eu não te mato Oxi E os dois Berserker aqui Estão de férias? Receba Você está bem? Vai bem que você falou Que seu machado se chamava diálogo Legal essa animação Do Orchid De dar um 360 Para bater com o machado Lide com isso Para você, minha senhora O que você pode fazer? Tem raio de gelo, né? Raio de gelo, né? A palavra curativa é em massa Caralho Ela é uma maga Meio clérigo Sei lá, velho Eu preferi que tivesse acertado O ataque da... Ataque da... Ataque da... Ataque da... Ataque da... Ataque da... Você não é tão bom assim, Herbal É apenas um Orchid fracassado Eu não vou nem essa surda de ação em você Não, o chamava pode ter habilidade curativa Mas eu estou dizendo que... As skills dela aqui no jogo Como não tem multiclasse, né? Do... Do solasta É meio estranho ela ter skill de mago e clérigo Você não consegue fazer multiclasse como jogador Você deveria ter fugido Meu Deus Meu cara tomou 30 de dano psíquico, velho O que que é isso, velho Vou guardar o smite O que é isso, velho Bote todos eles Eu venho de novo! Eu venho de lugar nenhum. O lugar que teoricamente era para a gente ter achado um dos itens, não estava lá, porque é aleatório a chance de encontrar. É loot aleatório. Aí fica difícil, né? Já não tem onde comprar. E o loot aleatório, aí se fode a vida dos jogadores. Subimos de level, hein? Olha! Olha isso mesmo! O que é isso? O melhor clipe, pelo amor de Deus! O clipe é esse! O que é isso? O melhor clipe, pelo amor de Deus! O clipe é esse! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Pronto! O melhor! Eu nem preciso da atenção do diálogo, mano! Me desculpa, gente! Eu posso ler aqui, né? Mate os orques rubraçoites! Liberte Brock! Agora finalmente para libertar Brock! Tem que libertar o Brock para ele cuidar do ginásio de pedra lá, velho! Sinto que isso aqui é uma armadilha! Sinto que isso aqui é uma armadilha! É meus olhos treinados de RPG, né velho! Eu não consigo desarmar ela! Normalmente porque não tem como, né? É lava! Lava existe apenas! Só vamos torcer que os jogadores não escolham uma rota que eles passem por dentro desse negócio! Tem um descanso ali para a gente fazer... Aparentemente... Mano, por que eu tenho que libertar você se você não está nem preso, amigo? Sério, a sua proteção aí é nada! Não tem nada te cercando, te segurando, você está até com a arma na mão aí, velho! Não entendi! Mas tudo bem, velho! Se a gente conseguir subir aqui e pegar o High Ground, velho! Antes de... Estartar a briga ia ser muito bom! Para isso a gente tem que ir... Nem sei como que sobe ali, velho! Não estou vendo nenhuma escada... Aqui tem uma escada, acho que dá para usar aqui! Também por aqui, vai para o outro lado... É isso que eu vou fazer! Ah, eles vão ver a gente! Como assim? O Bárbaro está estrela! A Ladina foi revelada! Vamos lá! Tudo bem? Como assim? Você podia jogar Chaves Card! Chaves Card! Que diabos é isso? Olha o machado cara de fogo! Oh.. Que diabos é isso? Não estou vendo... Não está kendimidade! A gente não pode pegar a gente ainda! O que é que é isso? Muitos movimentos... Que diabos é isso? A gente não pode pegar a gente ainda e o que não tem que pegar-me aqui tem que pegar-me! Por que sim? Ah, não, é? Vamos fazer o seguinte Perde a árvore Viro invisível, não Acho que benção, benção é uma boa Fora de alcance, então fica aqui Mais ou menos no meio da PT Benção, benção, benção Esse é o tipo de coisa que você tem que jogar antes de morrer, né? Eu prefiro morrer Obrigado Fireball ali em cima Eu sei que vou matar o NPC da Quest que tem que salvar Aparentemente a jaula invisível dele Protege ele de Fireball Pô, isso é bom Oh, atleta esse orc aí Eu espero que eles derrubem todas essas armas mágicas que eles estão batendo aí, velho Porque, né, tá melhor que a gente, velho Que legal, né, 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 né Vai, 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 vai... Você está maluco Tem que bombardear muito aquele Chama lá em cima Você ainda está se sentindo Só pode escolher o mesmo mall uma vez É tranquilo Vou jogar essa cura aqui É humilde mas ajuda Nossa, um de vida Um de vida é sacanagem Ha, esse não tinha que lutar de volta Escuro da fé eu poderia usar Aumentar a CA do Barbar Já que ele está com menos vida Clipae! Pra eu falar em clipae Alguém clipou o negócio que eu pedi Até eu subir lá para matar esse Shaman Meu amigo O cara desceu, muito gentil dessa parte Eu não sabia como eu subia ali O cara tinha literalmente um ar como acertar E desceu para brigar com eles Tem para acabar a distância do alcance do Shaman? Tem para acabar a distância do Shaman? Aumentar o maldito Aumentar o maldito Aumentar o maldito Aumentar o maldito O que adianta dar mais 11 de acerto? Não precisa nem tirar muito, você pode tirar sim, 6, você vai acertar Vai lá Ahm, mestre das feras Orc Incapaz de quitar a ação ou reação? Ah, mas é concentração, então esquece Calma Arânimo, se pede que os aliados sejam enfeitiçados ou medrontados ou tornam os inimigos indiferentes Não, faz o seguinte, eu não sei se vai acertar lá em cima, porque a gente está em um terreno completamente diferente Ah, mas eu não posso usar os espíritos na verdade, é a concentração Então joga aqui o negócio raio de gelo Ah, tem que tomar bastante dano Ae, velho Tá, será que o cara está lá em cima ainda? E pra cá Ele deve estar lá em cima ainda Será que isso acerta aqui a Fireball? Tá bom Tá bom, vai O importante é dar dano do cara que está bombardeando a gente Ah, com certeza vamos fazer um remix disso aí, né Matheus? Vamos dar a moça do Freezer O cara faz remix de jogo, mano Faz rap de jogo, quem dirá fazer remix essas coisas, vira meme Ué O que aconteceu? Eu dei disparada, era para vir até aqui, ela veio até... Não entendi, mas enfim Não entendi É, ele ficou invisível, mas nem se mexeu Nossa, o Freezer está morrendo muito Vem até esse cover aqui, que ninguém tem visão de você Leve essa poção aqui O que aconteceu? Ah! 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 Como é que sobe aqui? Nossa, tá bom Vamos pra cá então, né A rota é meio maluca, mas só tem esses três vivos agora Aparentemente o anão aqui conseguiu fazer outra rota então Aparentemente o anão aqui conseguiu fazer outra rota então Vem pra cá Provavelmente eles vão descer agora que a gente está tirando visão de tudo Aion, Evo Malmas Vem pra cá pulto Vem pra cá no coletivo Vem pro cara de dinheiro, ele vai pro cara de fighting Só tem que … Vem pro cara de dinheiro… Aion, Evo, Malmas… Fireball resolve todo o problema de RPG Não tem como É a melhor skill, velho Tá com problema? Fireball, simples Simples, efetivo e direto Ah, meu cachorro fugiu Fireball, mano, resolve, ele vai aparecer Se não tiver pra onde ele ir Porque a Fireball destruiu, o cachorro vai voltar Pode ser que ele morra no processo, né Porque você joga uma Fireball Mas vai resolver Tá, fica de boa aí Porque ele consegue subir ali, né Ou melhor, vem pra cá Vamos pegar essa cara aqui Ajudar a Ladina a dar ataque furtivo Aí é foda, cara, tira 20 Tá de oportunidade, por favor, toma Aí, deu certo, deu certo Fica frio, ganha conquista Não sei o que que é Deixa eu ver, o que que é essa conquista Steam, o que que é a conquista fica frio Fiquei curioso agora Porque eu tô usando essa dágua de gelo faz um tempo Já aí não tinha ganho essa conquista Mate 20 inimigos com um dano de gelo Em uma só campanha Faz sentido É aquela que você não fica quente Puta aí é foda Não paga a internet pra ler essas coisas Mas a gente tem que aguentar Disparada Vem até aqui Infelizmente minhas fireballs acabaram Mas Ainda temos outra coisa muito boa Mísseis mágicos Filha da mamãe Ele tem escudo Eu não sabia Aí é foda Daqui a pouco a gente chega aí, amigo Ladina pode dar disparada Disparada Vem até aqui E disparada aqui Estamos chegando Entramos na cena do cara que a gente tem que salvar Corre mesmo, maluco Corre porque eu tô chegando Ele vai tentar Provavelmente vir pra cá Então Vamos tentar interceptar ele na ponta Não, foda-se a armadilha Não pedi pra você passar pela armadilha Vem pra cá Que daqui você tem visão dele Vou tentar jogar o raio de gelo Que aí ele fica parado no lugar Se acertar Aí, obstrução Perde velocidade de movimento Na verdade Não fica parado Mas já ajuda E aí A gente consegue Alcançar ele agora Se ele correr, toma O louco A Maggie te chamou de Goblin, Matheus Vai deixar Resolvido Lugarzinho desagradável Lugarzinho desagradável, hein Só pegar o loot antes de descansar ali Pra gente upar Vou nem falar com o cara ali ainda Porque vai que eu falo com ele E aparece um dragão Lendário aí, né Pra gente matar Então Não Ah, meu Deus do céu Eu acho que vocês iam Entregar no quadrado Só esse orc mataria esses dois antes da gente chegar Então, velho Se ele vê que tem uma galera brigando ali Com Com os caras que estão prendendo ele Ele não está nem sendo preso Não tem nada segurando ele Naturalmente ele tentaria escapar, né Se ele quer fugir Eu acho Esse loot que eu não peguei Mas vou do rave mesmo É, apareceu um dragão, né Mas o dragão falava comum com a gente Então não adiantou muita coisa Se você libertar o Brock Eu não quero libertar o Brock Eu vou ter que enfrentar o Onix Nossa, tem um monte de coisa aqui, velho Mas parece balde de sujeira ali embaixo É o banheiro dos orcs aqui Esses três baldes perfeitamente alinhados Por favor, que não seja Porque eu vou lá olhar o que que é Tem ração nesse bagulho Ah, é do primeiro não? Pelo menos não é a evolução do Onix Ah, na minha época não tinha a evolução do Onix Quando eu assistia Pokémon Esqueceu que eu tenho 87 anos já? Deixa eu pegar as ração pro Matheus também Porque ração pesa muito, velho Quem diria que marmita é tão pesado, né Essa caixa eu peguei Eu acho que você poderia fazer Tá, salvo E vamos lá libertar o rapaz Ele tá triste Kefra? Ah não, Kefra não, mano A gente odeia, mas a gente tentou matar ela Mas o jogo não deixou Orcs e Yorcs, não amigos Mas o Arroch Ele traz o Dume para o Cranho de Fire Para todas as tribos Qual apenas um orc destruiu sua tribo? Fale sobre Arroch O que você pode nos contar sobre o Arroch? Arroch, chaman do Red Scar Ah, nunca um grande orc Arroch, procura na Cranha de Fire Find um novo poder Poder de Fire Inestimável Hummm... Como apenas um orc destruiu sua tribo? Diga-nos como Arroch destruiu sua tribo Arroch, use o poder de Fire Mais Fire Mais Fire Não um orc shaman pode fazer assim Todas as tribos se sentem Podem nos ajudar a encontrar o Arroch? Nós gostaríamos de encontrar esse Arroch Poder de ajudar? Ajuda a matar o Arroch, sim Arroch atrás da Cranha de Red Scar Na Cidade de Ficcada Arroch e Red Scar, difícil de lutar Precisamos de todas as tribos juntos O que é essa cidade afundada? O que é essa cidade de Ficcada de Ficcada de Ficcada de Ficcada? Elftown O Império Velho Descubriu na Terra Meldeu com um volcânio Uma cidade de Manakallan Descubriu dentro de um volcânio? É a cidade de Ficcada de Ficcada O divertido continua a continuar Não podemos simplesmente matar ele? Não podemos simplesmente... Desculpe, meu Elvish Descubriu esse Arroch E derrubar o arroch Não, demais orcs Muito poder O que é que você precisa de todas as tribos? Arroch e Red Scar são fortes Você, Narcs, não são fortes Mas nós quatro tribos juntos Talvez nós... Talvez nós... Nunca nos convidamos quatro tribos de Orcs Para nos ajudar Não, mas Orcs sempre quer líderes Talvez Brock líderes Talvez Brock líderes Em vez de Arroch Se você ajudar Tribos seguirem Brock Eu vou ajudar você A se tornar o novo grande homem No volcânio Você é inteligente Viggo Diga os outros líderes Brock diz que todos os tribos lutam Arroch juntos Mantenha amigos com hordas de Orcs O que poderia acontecer? Se precisar, nós vamos Então, está mais profundo nas cavernas? O coração da montaña Parece maravilhoso Eu estou lá Eu gosto de cavernas